E você acompanhou o drama da nossa frente Dilma Rousseff, né, então, e logo em seguida nós vamos entrar no hoje, né, como é que tá a efervescência do aventureiro e golpista que preside hoje a nação, né. E aí, como é que você vê isso? Como é que foi? O que é que você participou? Os dramas dessa vida aí, porque a Dilma, ela sofreu tortura na ditadura e depois viveu o drama de ser, de sofrer impeachment, né. Exatamente. Aliás, eu conheci a Dilma quando eu trabalhei, porque ela era ministra de Minas e Energia, Itaipu é uma hidrelétrica lá no Paraná, né, também foi a primeira mulher a participar da diretoria da hidrelétrica também, uma empresa, né, dirigida por homens, conheci ela lá, acabamos, né, fazendo amizade, tendo companheirismo e depois eu fui pra Casa Civil quando ela foi presidenta da República. E, de fato, pra ela também não foi fácil, porque foi a primeira mulher a assumir a presidência da República do Brasil, né, nesse mundo masculino, com essas regras, com esses códigos, ela sofreu muita discriminação e muita oposição por conta disso, né, porque você provar, sendo mulher que tem competência, você tem que trabalhar muitas vezes o dobro, se dedicar ao dobro, né, e também a forma dela de tratar a política de maneira mais reta, mais clara, mais dinâmica, isso também acabou desagradando muita gente no mundo da política, né, e obviamente que o impeachment da Dilma, a gente olhando hoje o que tá acontecendo no Brasil com Bolsonaro, essa situação toda, que já era pra esse homem ter saído daí, porque ele, esse é um criminoso, um criminoso contra a vida das pessoas, contra a saúde pública, a gente olhando, a gente vê exatamente o que foi aquilo, um golpe, não foi um impeachment, né, uma pedalada fiscal, eles não conseguiam explicar o que era isso, estão fazendo isso no orçamento agora, estão fazendo barbaridade nas contas públicas, e não acontece nada, então cobraram da Dilma um preço, né, que era absurdo, e conseguiram empichá-la, e acho que teve muito também de machismo, eu me lembro na época a forma como eles atacavam, as piadas que faziam, as ofensas que faziam, então, de fato, ela sofreu muito nesse processo, né, hoje eu até vi um Twitter dela agora, lembro quando ela foi depor numa comissão lá do Senado, sobre uma questão de governo, e perguntaram, né, nesse processo de impeachment, e um dos senadores perguntou por que que ela tinha mentido num inquérito, que ela fez, um interrogatório, que ela fez na época da ditadura, né, porque, é, sob tortura, ela disse assim, senador, qualquer um, sob tortura, né, pra não entregar os seus, pra não sofrer, mentiria no lugar que eu menti, então, imagina a carga que isso teve também na vida dela, né, não foi uma coisa fácil, então, eu fico muito triste, assim, olhar o que nós estamos vivendo hoje, e o que a Dilma passou naquele impeachment fraudulento, golpista, né, o que que foi aquilo, e o que que aquilo originou pro Brasil, que foi aquilo que nos trouxe até aqui, quando fizeram aquele impeachment sem base constitucional, desestabilizaram o Brasil, desestabilizaram as instituições, né, bagunçaram as relações da política, política, e depois disso, nós nunca mais conseguimos ter uma estabilidade democrática, aí já veio prisão de Lula, já veio tudo aquilo, e acabou em Bolsonaro, nessa tragédia que tá aí, então, veja, aquele golpe trouxe a pessoa mais nefasta pra ocupar a presidência da República, e tá trazendo prejuízo pro país, agora, que são imensuráveis. Então, Eloy, pode falar, desliga o microfone, Eloy. Sim, eu, Gleis e Janete, eu sou professor de História, né, a Janete também fez História, né, e na história brasileira, né, a única mulher que dirigiu o país na época do Império foi a Princesa Isabel, né, como Princesa Regente, né, quando o Dom Pedro II viajava aí no mundo, inclusive em tratamento de saúde e tal, né. E os homens dos militares derrubaram, né, derrubaram, né, aquele governo que era exercido também por uma mulher. E os homens agora, na República, fizeram isso com a única mulher que dirigiu a República. para impor uma política econômica, né, é essa que era a razão de terem tirado a Dilma, mas há um componente também contra as mulheres nessa ação que foi feita. É bem lembrado, viu, Eloy, porque o golpe não era só contra ela, contra o governo do PT, era para desmontar um projeto de país que estava se estruturando, que dava direito às pessoas, né. Se eles fizeram a reforma trabalhista, como você lembrou, a emenda constitucional 95, que cortou o dinheiro da saúde, da educação, a reforma da Previdência na sequência, ou seja, todas as conquistas que nós tivemos pós-constituição de 88 e que foram aprofundadas, né, foram fortalecidas nos nossos governos, tanto de Lula como de Dilma, foram desmontadas, né. E hoje o povo está sem proteção, sem proteção social, sem proteção econômica. E o desemprego que havia com salários, né, além... A sua voz está um pouco... Eloy, fala um pouco mais devagar, porque está cortando. Mas ele estava falando do desemprego, né, o seu telefone, o seu som está cortando, Eloy. Então, nós... Ele estava colocando a questão do desemprego. Hoje, tem um dado, 14 milhões de desempregados, foram aqueles 6 milhões que já não procuram, porque já sabe que não vai conseguir, né. Glaise, como é que você vê essa questão hoje? E aí eu queria te perguntar... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Olha, Eloia, você tem alguma pergunta, mas eu já vou fazer duas. O pessoal, diz que o pessoal, a Salete está perguntando sobre como você está vendo a questão da vacina e o quadro político. Tem pessoas perguntando também, a Daniela, sobre uma frente de esquerda para enfrentar esse genocida psicopata. Eloia, alguma pergunta? Eu só queria? Imagine a gente, né? Não pode entrar nesse auxílio emergencial, né? As pessoas têm um recurso financeiro, né? Nós não conseguimos vacina, não conseguimos vacinar nem 15% da população brasileira, vai demorar, porque eles não compraram vacina. Até para falar em vacina, até para falar em vacina. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil não quis, o Brasil não quis comprar. O Brasil não quis, o Brasil não quis, né? Bota o Brasil não quis, né? O Brasil não quis, né? Então, como é que vai fazer? Ele fica brigando, ele fica brigando, ele fica brigando, ele fica brigando, briga o tempo inteiro, bate boca, briga, não quer que faça, culpa. Então, por isso que com ele não tem jeito, ele tem que sair, ele é a encarnação da crise naquela cadeira de presidente. Você acha, Janete? Essa tentativa dele, né? O impeachment, ele tem que ser o impeachment, ele tem que fazer, ele tem que sair, né? E acho que sobe a temperatura na sociedade. Vamos lembrar aqui que o impeachment do Collor foi feito em cinco meses e o golpe da Dilma eles fizeram em seis. Então, tem tempo para fazer e eu acho que nós temos que nos mobilizar para tirá-lo. Com ele é muito difícil a gente conseguir qualquer caminho para poder recolocar o Brasil numa situação de recuperar um pouco o que aconteceu. E é em razão disso, ele sabe disso, que ele fez toda essa mexida no Ministério. Foi lá, abriu o cargo político para a base política do Centrão, para o pessoal poder não deixar o impeachment rolar na Câmara e mexeu também com os militares, porque ele queria uma linha mais dura ali, segundo a gente tem visto. É uma briga entre eles lá. Os militares também tiveram responsabilidade de levar ele para a presidência da República, apoiaram ele, apoiaram, bonitinho, todos lá apoiaram. Agora tem uma parte que parece que está incomodada, porque essa tragédia que ele é como presidente também está aderindo, está manchando as Forças Armadas. Ele bota a general em lugar que não dá conta, como aquele Pazuello, faz um discurso negacionista e tem uma parte aí das Forças Armadas que não estava concordando. Parece que o ministro antigo era um dos ministros que não fazia bem o que ele queria, o discurso negacionista, de fazer discurso político. Então ele trocou e criou uma crise aí entre os militares. Então eles estão lá brigando, os militares estão brigando com ele e tal, mas o fato é que ele quer um núcleo mais duro perto dele. Eu acho que nesse episódio dos militares ele se desgastou muito, viu, Eloy? Porque mostrou que ele não tem uma unidade grande nas Forças Armadas, que há divergência e que me parece que ninguém ali, pelo menos da maioria, quer entrar numa aventura para ir com ele nessa escalada autoritária de estado de sítio, de intervenção, que o pessoal não quer. Agora, ele é um cara bélico, né? Ele armou aí o Brasil, liberou porte de arma, armou essas milícias todas, porque, ah, o povo vai estar armado. O povo não tem dinheiro nem para comprar comida, como é que vai comprar arma? Um revólver custa dois, três mil reais. Então está comprando revólver quem é da milícia, quem tem dinheiro paralelo, né? Tem uma parte da base das polícias militares também que ele acaba cooptando, né? Esse final de semana eles tentaram insuflar lá contra o Rui Costa, teve um fato lá que foi um soldado que surtou, foi atirar para cima numa praça, a polícia foi detê-lo, infelizmente acabou em morte, porque ele estava atirando contra os próprios policiais. E aí a base bolsonarista já resolveu dizer que não, que o governador tinha mandado matar, porque ele não queria cumprir ordens do governador, que queria fazer lockdown e ele queria defender quem não queria. Ou seja, tentaram politizar, até a presidenta da CCJ, a tal da Bia Kicis, né? Botou um tuíco, né? Então criou uma celeão. Então, obviamente que ele está vendo que a situação para ele não está boa e ele está tentando ver de que forma ele se segura onde ele está. seja por esse acordo político aí com o Tito Centrão, seja por uma base que ele possa sublevar na sociedade, criar tumulto, tentar justificar uma intervenção mais autoritária. Eu acho que ele está tentando planejar isso. Não sei se ele vai conseguir, porque, de fato, essa ação dele de mudança no Ministério, principalmente nas Forças Armadas, pegou muito mal, deu muita crise, muito problema lá para o lado deles. Mas, por outro lado... Obrigado, Janete, só para agradecer a Glaze nessas colocações muito pertinentes que ela fez e agradecer também os que estão nos assistindo na TV Guarulhos, canal 3 da NET e canal 508 da Vivo. Obrigado, Glaze. Ótimo, Eloy. Glaze, essa questão, a instabilidade que estamos vivendo essa semana, eu ouvi hoje que aquele gabinete de crise tinha se reunido, porque o Bolsonaro gostaria de impedir que os prefeitos e governadores tenham autonomia. Como é que você vê esse gabinete de crise e aquela questão da unidade das esquerdas? Como você está vendo isso? Eu vi notícias do Observatório da Democracia que estão entrando com pedido de PEC para proporcionar o impedimento ou o impeachment de Bolsonaro. Como é que você vê essas questões? Olha, esse gabinete de crise, nem sei bem como funciona, né? Porque se funcionasse, nós não tínhamos a crise que nós estamos. O fato é que eu acho que eles não têm gabinete nenhum. Eles se reúnem lá para tentar resolver o problema deles, né? Tentar ver o que fazem. Agora, essa escalada contra os prefeitos e governadores tem. Ele chegou a entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para impedir os estados de fazer lockdown, de fazer distanciamento social, né? Ele não faz nada e não quer que os outros façam. Essa é a realidade. Ele quer que deixe tudo como está, vai levando, assim, o povo que vai morrendo, porque na tese dele é o seguinte, vai morrer muito, mas vai chegar uma hora que para de morrer e nós temos muita gente, então continua o país. Essa é a realidade. Essa é a cabeça do Bolsonaro. Então, ele está realmente atacando e brigando com os governadores. Sobre essa questão aí do impedimento, do observatório, a medida que nós temos é o impeachment. Tem uma outra medida na Constituição, que é a interdição, mas aí só a família pode pedir. Então, ninguém da família dele vai pedir a interdição dele. Tem já emenda à Constituição para mudar isso, mas aí é muito difícil de a gente aprovar. Então, o remédio mesmo que tem para afastamento dele é o impeachment. Tem que crescer a pressão na sociedade para fazer pressão no Congresso, para o Congresso pôr para votar. É assim que funciona. Não tem outro jeito. CPI, hein? A CPI seria uma forma também, digamos, de criar argumentos para o impeachment? Sim. Nós estamos lá com os quatro ou cinco pedidos de CPI, Lói. Todos voltados para a área de saúde. Pandemia, contra o Pazuello, para ver a questão da vacina. O problema é que nós não temos maioria ainda no Congresso, né? Porque como ele está no governo, distribui os cargos, distribui as emendas, ele tem uma base parlamentar, por enquanto. Por isso que a gente só vai conseguir fazer coisa lá se subir o tom na sociedade, porque aí esses deputados ficam incomodados. Já tem muitos incomodados, achando que o governo é uma catástrofe, que se eles continuarem apoiando, vão ter problema político, né? Mas, por enquanto, ainda não deu aquele start, aquela coisa, não, realmente é uma catástrofe, vai todo mundo. Agora que outros setores da sociedade começam a se movimentar. Gente que estava com o Bolsonaro, né? Esses dias saiu até uma carta aí de economista, banqueiro, gente que apoiou ele, que apoia a política econômica dele, também mostrando incômodo. Então, começa a ter um movimento que eu acho que vai ser crescente. E acho que é importante e acho que é bom que seja, né? Porque, volto a dizer, é melhor nós tirá-lo de lá o quanto antes. Ele ficar aí até 2022, isso é uma tragédia para o país. Está sem microfone, Janete. Nós estamos nos sete minutos finais, né? Nosso programa vai até 7h45, já temos sete minutos aproximadamente. E aí eu gostaria de que você... Tem muita gente cobrando a questão do que fazer com a questão dessa unidade, como você, como presidente, porque você é além de deputada, além de militante, você é também presidente do PT. E eu não poderia deixar, nesses minutos finais, de perguntar como é que a direção nacional do PT está vendo e as orientações, porque, inclusive, sábado nós vamos ter reunião do diretório. Então, Janete, nós temos feito um grande esforço aí para construir a unidade da oposição. Os partidos de esquerda, se reunimos muito, muito, estamos juntos no Congresso Nacional, lutando bastante. Eu acho que tem um clima entre nós de muita unidade no enfrentamento ao governo Bolsonaro. Hoje, inclusive, a gente soltou uma nota aí com sete partidos, gente que tem representação no Congresso, mas também não tem, sobre a questão do golpe de 64, o enfrentamento a Bolsonaro. Então, tem sido uma experiência muito boa. Se isso vai caminhar para um processo eleitoral em 2022, nós não sabemos, porque é um processo de construção. Mas eu acho que a gente tinha que fazer um esforço muito grande. E teve um fato relevante também nessas últimas semanas, que foi a liberdade plena do presidente Lula, anulação de todos os processos que o Sérgio Moro fez contra Lula. Nós lutamos muito por isso. dissemos que aqueles processos eram mentirosos, que perseguiam, que estavam errados, lutamos contra tudo e contra todos. Era só nós lá, o Lula. E agora isso veio a público. Aquelas mensagens todas de como o Moro fez o processo, como perseguiu o Lula, como quis incriminá-lo. O Supremo foi obrigado a anular, porque era ilegal. E também colocar o Moro como um juiz suspeito, que atuou politicamente. E quando isso aconteceu, e Lula reestabeleceu seus direitos políticos, o Lula surge em cena desinterditado, faz um bom discurso para a nação, como um presidente da república, um estadista, acolhe o povo, não como candidato, mas movimentou muito o tabuleiro político brasileiro. E isso tem agregado, tem aproximado muita gente, muitas lideranças. E eu acho que a gente tem que fazer um movimento agora, não só para 22, não é eleitoral, um movimento de unidade política agora. Claro, com esses partidos de esquerda, mas também buscar gente de outros setores, porque para fazer um impeachment, para vencer Bolsonaro, para a gente ter maioria, nós vamos ter que buscar setores que até agora não estavam conosco, e que passam a estar pela tragédia que está acontecendo no Brasil, dentro de um programa mínimo, que é tirar Bolsonaro, ter a vacina, ter a renda emergencial, recuperar o emprego. Isso não quer dizer que vai ser uma aliança eleitoral, mas acho que uma aliança política nós temos obrigação de fazer nesse momento, para tentar salvar o Brasil e o povo brasileiro. Você quer fazer comentários ou fazer as derradeiras perguntas? Eloy, abre o microfone também. Tá, desculpe, mas é que eu estava vendo aqui, são dezenas, dezenas de pessoas que estão acompanhando aqui essa fala aqui da Glaze, quero agradecer muito a Janete, a oportunidade de ter me convidado também para essa oportunidade aqui, e, Glaze, eu quero desejar a você, na direção do PT, ao presidente Lula, a todos os partidos que estão juntos, e todos os setores da sociedade, sindicatos, associações, artistas, intelectuais, nós temos que juntar esse povo todo para pressionar esse Congresso Nacional e interditar esse presidente da República, tirá-lo de lá. É isso. Imaginem, a Dilma foi tirada pelo que diziam pedalada fiscal, o cara está deixando morrer centenas de milhares de brasileiros, e só isso mereceria ele já ter saído há muito tempo, além do mal que ele está fazendo para o Brasil no mundo inteiro. Então, obrigado, viu, Cleice, de minha parte, e minha saudação a todos que estão acompanhando aqui essa live. Eloy, muito bom te ver, viu, estar aqui conversando com você, vendo-se firme aí na luta, nos desafios, muito legal, estamos juntos na caminhada, conta com a gente, com a direção do PT também, com todos nós aí, porque esse é um momento que a gente precisa muito, né, do esforço um de outro. Aliás, o PT está lançando hoje uma campanha PT Solidário para a militância, para a gente poder fazer, para ajudar o povo, né, para a nossa militância, porque a nossa militância é tão aguerrida, tão lutadora e tão generosa, tem sempre perguntado como é que a gente ajuda, vai em outras campanhas, então nós resolvemos lançar uma campanha também de solidariedade para a militância petista, né, arrecadar comida, arrecadar gêneros para a gente poder doar as entidades, doar as comunidades, ajudar o povo nesse momento de dificuldade. Então, estou falando isso porque eu sei aí da trajetória de solidariedade cristã que vocês têm, da importância que isso tem para a vida, né, a gente faz luta política, mas a gente também tem que estar solidário junto com as pessoas, é isso que nos une para a gente construir um mundo melhor. Obrigada, Glaise, muito, muito obrigada mesmo, obrigada, Eloy, obrigada a todos que estão assistindo, tanta gente aqui comentando, desculpa se, bom, mas eu posso dizer que tem a Mila de Nova Iguaçu, tem a Teca, a Teca do lado de Taubaté, tem várias pessoas, além de Guarulhos, né, a Solange Barros, que é, ela é música, ela é, ela trabalhou como no, aí, no conservatório aqui de Guarulhos, muitas pessoas agradecendo também, e eu queria também, não posso deixar de dizer, da importância da participação da mulher na política, e como o Elo, encerrando essa nossa, nossa live, também o mês da mulher, porque todo dia é dia de mulher, eu queria estimular a todos que começassem a organizar grupos de base para fazer campanha de solidariedade, mas também para resistir a um possível tentativa de golpe desse presidente psicopata e genocida, né? Isso. Muito importante, viu, Janete, assim, estimular, a gente precisa fazer esses núcleos de vivência, de luta, de educação, onde a gente presta solidariedade, mas também a gente analisa a situação, organiza a luta, é o nosso método Paulo Freire, né? De isso tudo estar junto ao mesmo tempo e a gente ir construindo um processo de mudança. É muito legal, e as mulheres cumprem um papel importante nisso, até porque nas grandes crises as mulheres são as primeiras a serem atingidas, as primeiras que ficam desempregadas, que perdem renda, que ficam com os serviços mais precários, e quando é problema de saúde são as que são atingidas diretamente, porque impactadas, elas que têm que cuidar das pessoas na casa, dos doentes, então as mulheres sofrem muito nesse momento, além de também ter aumentado a violência contra a mulher, principalmente a violência doméstica. Então, se as mulheres puderem fazer núcleos, grupos, se conversarem, se derem apoio, isso vai ser muito importante para ajudar umas às outras a sair da crise, e nós também colaborar com esse processo de sustentação nesse momento. Mulheres negras ainda temos... Muito mais. Quem mais perde emprego na crise foi a mulher negra, não é? E é lógico que nessa crise nós queremos... A democracia é feminina, a democracia, e não existirá democracia se não tiver participação de mulher, e toda mulher ela não quer ir sozinha para o poder, ela quer a coletividade, queremos avançar com todos, homens e mulheres, na luta por uma democracia, sem racismo, sem feminicídio, e principalmente com o bem viver. E para o bem viver tem que ter comida, tem que ter salário, tem que ter participação popular, né? É isso mesmo. Então, muito obrigada, e vamos ficando por aqui, né? E, olha, eu só vou dizer que hoje foi muito importante a sua vinda, é muito sério o momento, isso traz um alento de ver tudo que está acontecendo e que nem sempre a mídia apresenta, né? E dizer que vamos continuar firmes, esperançando, derrubar esse cara porque, não, esse bolsovírus não dá, esse genocida não dá, não é verdade? É isso aí. Obrigado, Janete, obrigado, Gleise. Obrigada, agradeço o carinho aí de vocês, muito bom, Janete, viu? E, ó, para todos que participaram, um grande beijo, sigamos sempre em frente, né? E sempre com esperança, esperança de esperança. Saúde, né? Nesse momento. Muita saúde, claro. Saúde e lenda, né? Para viver. Vacina já, queremos falar, né? A Gleise, e a bancada do PT e de todos os partidos estão lutando para ter vacina não só para os idosos, mas para todos, né? Para todos. E para todos. E um auxílio emergencial para os trabalhadores, para os autônomos e também um apoio ao pequeno e médio, ao pequeno empresário, né? Então, ficamos por aqui. Muito obrigada. Desculpa eu não ter falado todos que estão presentes, mas estou vendo aqui o Francisco Souza, a Tersila, a Simone, olha, muito obrigada, a Jussara, a Tereza Santos, a Luciana, dentista, sinício, vamos lá. Muito obrigada. E ficamos por aqui. Até a próxima. e a próxima live será no dia 7 de abril e certamente o tema será o Dia Mundial da Saúde. Nós fazemos live todas as quartas-feiras. Contamos com a sua participação. E uma boa Páscoa para todos e todas. Isso, boa Páscoa. A Páscoa que queremos é a ressurreição, sair dessa pandemia, né? É isso aí. Boa Páscoa. Um beijo grande, Janete. Beijo grande, Eloy. Beijo para todos. Tchau. 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 Tchau.